Bom, agora eu quero chamar a atenção da mulherada que gosta de se vestir bem, com qualidade, né? Eu estou aqui na Manaim e ao meu lado está aqui a Geandra. Tudo bem, Geandra? Tudo bem, Kezi, e você? Estou ótima. Ela, né, que é a dona da fábrica, é dona da grife e, gente, estão lindas as peças aqui na Manaim com uma super novidade, troca de coleção. Isso, esse mês de setembro nós estamos trocando a nossa coleção. Compensa você dar uma chegadinha aqui na loja? Não, qualidade, variedade. Vocês estão vendo as fotos aí da modelo, gente? Peças maravilhosas, mas aqui é enquanto durar o estoque, né, Geandra? Não dá para segurar. Gente, compensa vir aqui agora no mês de setembro, viu? Vamos falar um pouquinho do que as pessoas vão conhecer aqui na loja, nas peças que estão disponíveis aqui na loja. O que ela vai encontrar? Ó, aqui vai ter vestido, a gente tem vestido, tem blusa, tem calça, tem conjunto, tem macacão. Então, assim, tem muita peça bacana mesmo. Tem saia, né? Então, assim, só que igual a gente estava comentando, tem poucas peças, tem algumas sem numerações e não tem tanta coisa. Então, tem que vir logo. E para quem está nos assistindo e falar assim, ah, não, não vou lá não, só tem PP, PM. Não, né? Aqui tem G, GG. Isso, até o GG+, a gente trabalha até o 46 e algumas peças vestem até o 8, o 48. Então, tem que estar toda mulherada, do PP ao GG+, Não, e as pessoas sempre elogiam aqui a Manaim porque a gente veste, a gente fica mais esbelta, fica mais bonita. Dá uma sensação até que você perdeu uns quilinhos, né? É verdade, a nossa modelagem é excelente, então veste muito bem, né? Faz cintura, faz bumbum, a mulher fica elegante e bonita. Então, nesse mês de setembro, você que quer, né, renovar o seu guarda-roupa, que quer falar assim, não, quero tudo novo. Aqui na Manaim você vai encontrar o que você precisa. Vocês estão vendo aí as fotos da modelo que fez um ensaio incrível, né? E agora, no mês de setembro, troca de coleção, vale a pena conferir. Vamos deixar então o endereço e o telefone? Isso, ó, aqui fica na rua C70, quadra 135, lote 17, setor sudoeste. Aqui o telefone é 3866984. Gente, vem pra cá, dá uma passadinha aqui, depois você me conta lá no Instagram o que você achou da loja. Eu tenho certeza que você vai amar. Tem as redes sociais que vocês estão sempre postando novidades, né? Isso, a gente tem o Instagram, né, que nós vamos colocar aqui também. E aí segue a gente lá, dá uma olhada. Tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp também. O telefone já tá lá, né? E aí o que vocês precisarem é só entrar em contato com a gente. Gente, o telefone tá no vídeo, as redes sociais também. É só você entrar em contato, a equipe Manaim vai te atender com todo carinho do mundo. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Jandra, beijo pra você. Beijo. Ó, e a gente volta aqui em outubro, porque outubro tem coleção nova, hein? Então setembro, corre pra cá, renova seu closet e prepara que outubro tá chegando novidade. Isso mesmo. Gente, eu vou ficar aguardando todas vocês aqui. Um beijo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.